Os chineses viram esse vídeo aqui que o cara acoplou uma arminha de gel no drone dele e saiu metendo bala e simplesmente começaram a produzir esse produto aqui. E é claro que eu comprei, tá na mão e bora testar esse negócio! Acho que foi noventa reais, metade do preço dos drones que voavam e não voltavam. Isso aqui ainda vem com a arminha de gel, vem até com uma proteção de tela. Aqui ó, onde a gente coloca a arminha e a bateria dele. Acho que ali mesmo, irmão, a bateria, ela ligou. Ó, ela tem um registro aqui, vamos plugar isso aqui aqui, vamos prender a nossa touretta aqui. Ó lá, três câmeras na frente, duas câmeras embaixo, vem com essas bolinhas que você coloca na água, viram essas bolinhas, eu não achei isso aqui tão grande, o compartimento, mas também tem que aguentar o peso, né, o drone. Vamos lá, colocar aqui, abrir isso aqui, três pilhas colocadas, ligado. Será que já conectou, Ramon? Opa! Caraca, é rápido! Nossa, o motor dele não é do barulho daqueles horror... Não, ele é brushless, né? Tava falando isso aí. Nem ferrando, olha! Aqui ó, é brushless sim, irmão, dá pra ver, ó. Eita, 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 eita. Peraí, peraí, peraí. Muito perigoso levantar aqui. O motor dele é bom, você vê pelo barulho, né? Vamos ali, ó. Tá indo. Ó, ele tem uma dificuldade de ficar estável, esses drones muito baratos. Bom, pelo menos esse aqui dá pra fazer ele voltar, descer ele, pra não tomar um tiro de hélice na orelha aqui. Ixi, ixi. Pô, é irritante esse negócio dele não ficar estável, né? Pode dar. Ó, tá tirando foto. Ah não, ele vira a câmera aqui, ó. Isso aqui, faz o quê? É forte, Ramon? Dá um sustinho, né? É fraguinho. É fraguado, é mais um susto daqui. É muito fraco. Bom, será que ele voa ainda, Ramon? Sério que sim. Ó. Pô, melhorou, hein? Vou dar uns tiros aqui. Ó lá, Ramon. Ó, ele metendo bala. Caramba, ó o barulhinho. Ele tá acusando de estar sem bateria. Vamos ver a altura máxima que ele vai? Vou dar uns tiros. Ixi. Acho que vai acabar a bateria, hein? Mandar ele voltar, Ramon. Não, não é possível, ele volta. Mas se ele voltar, ele vai ser o primeiro. Ele cai na piscina. Ixi. Primeiro drone da China que volta. Ó, confesso que eu tô chocado, Ramon. Não tem arma mais forte, melhor controle. Mas foi R$ 90,00 isso aqui. Tem câmera, dá pra controlar, dá pra atirar. Fiquei surpreso. Testado e aprovado. Tchau.